Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sou o Professor Aria Mar, e você está no meu canal, o canal do Professor Aria Mar. Bom, qual é a ideia de hoje, cara? A ideia de hoje é provar que a Terra não é plana. Pode parecer bobagem, mas tem muita gente que acredita que a Terra é plana. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite aqui que tem os nossos dois QR Codes para o Instagram e para o YouTube, beleza? Então, olha só, na aula de hoje vamos discutir bastante coisas a respeito da desfericidade da Terra, além de falar que não é plana, mas vamos ver o que esse pessoal fala da Terra é plana. E depois disso, vamos passar pelas leis de Kepler, para poder entender bem como funciona esse sistema, beleza? Então, depois da vinheta, vamos lá! Então, antes de iniciar o vídeo, peço para vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe a seus amigos. Então vamos ao vídeo? Beleza, pessoal? Estamos aqui, então vamos verificar? Na aula de hoje, como disse, vamos provar que a Terra não é plana, que não tem esse formato aqui, bem estranho, né? É, muitos acreditam nisso. Bom, vamos lá. O que dizem aqueles que acreditam que a Terra é plana? Hum, outra. Como eles tentam provar que a Terra é plana, que tem esse formato? Vamos aos argumentos deles? Eu separei alguns. Primeiro argumento. O Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. E eles acreditem, eles dizem que fica a exatos 5 mil quilômetros de distância entre eles e tem o mesmo tamanho. Por quê? Porque quando você enxerga o céu, você vê tanto o Sol quanto a Lua do mesmo tamanho. Segundo, o dilúvio. Eles vão lá para o território da religião, o cristianismo. Se teve dilúvio, é porque a Terra era plana. Terceiro. A noite impede fotografia da Terra. Pessoal, para tirar foto, precisa de luz. Para enxergar, precisa de luz. Olha que argumento é esse. Vamos para o quarto argumento. Existe uma grande conspiração global para ocultar a verdade. Sem sentido, mas vamos entender. Quinta. A Terra plana é mensagem de Deus. Ou seja, eles vão voltar lá para a parte da religião, que é um absurdo, dizendo que como o homem é semelhante, foi feito a semelhança de Deus, todos podem ser redondos, planetas, satélites, mas a Terra tem que ser diferente. Portanto, tem que ser plana. Bom, não está escrito em lugar nenhum na Bíblia isso aí, né? Voltamos. Lentes especiais manipulam a imagem. Olha, eles dizem que... É tudo uma teoria da conspiração. Eles não acreditam que o homem foi à Lua. E também a fotografia da Terra foi tirada por meio daquelas lentes especiais, aquelas lentes de óleo de peixe que faz tudo arredondado. Bom, é o argumento deles. Absurdo, né? Sétimo. Andar numa planície prova que a Terra é plana. Cara, se você for num deserto de sal, do Atacama, aqui na América do Sul, você pode andar 2 mil quilômetros, realmente é plano, você consegue ver plano, mas é um ambiente da Terra. Não existe exatamente. Eles não entendem que existem montanhas, planície, planalto, e que realmente a Terra é específica. Mas vamos lá para o último argumento deles. Sistemas ou escolas para enganar crianças. Onde eles falam que as escolas poderiam ensinar exatamente o que eles dizem que é. Tá, vamos deixar de bobagem. Outra. Eles dizem aqui, observe aqui, por favor, pessoal, exatamente essa redoma aqui, que eles chamam de domo. Onde protege os raios solares e da Lua e tem o mesmo tamanho e a rotação dela é desta forma. Olha que absurdo. E eu trouxe aqui a bandeira das Nações Unidas para mostrar o quê? Que eles dizem que a Terra tem esse formato, onde aqui no centro está o Polo Norte e aqui, ao redor, Antártida, que exatamente não deixa as pessoas chegarem ao limite, como nessa figura aqui. Absurdo, né, pessoal? Vamos lá para frente. Então, eu não deixaria de trazer essa brincadeirinha aqui. Oh, my God, né? Imagina, todo mundo aqui é redondinho e só a Terra que é plana. Pessoal, isso é um absurdo. Não existe isso. Agora vamos provar realmente por que ela é esférica. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa. Eu queria passar um pouco pela história. A história... E na história diz o seguinte. Existiram, existem, dois modelos. O primeiro é o geocêntrico e o outro é o heliocêntrico. O geocêntrico, a Terra no centro do Universo. Heliocêntrico, a Terra, o Sol no centro do Universo. Quem propôs isso aí? O modelo geocêntrico foi proposto por Cláudio Pitoromeu. Olha, pessoal, olha bem essa data aqui. Ele não utilizava nenhum instrumento ótico para poder ter precisão. Ele utilizava somente a visão dele e observava o céu. E o que ele diria é que as óbitas eram circulares, onde a Terra estava no centro, como você pode ver aqui no mouse. Aqui a Lua, depois Vênus. Desculpa, Mercúrio, depois Vênus. Em seguida vem o Sol, depois Marte. Bom, segundo esse sistema, cada planeta descrevia uma órbita circular. Observe que era um círculo. Contudo, existiram alguns problemas que até Pitoromeu, na época, ele verificou que realmente existiam, que era o seguinte. A velocidade dos planetas era variável. O brilho dos planetas também é variável. E a ocasião que o sentido do movimento ficava retrógrado. Por quê? Por conta dos ciclos, epsiclos e equantes. O que são isso aqui? Observe nessas duas imagens que, como no sistema geocêntrico a órbita era circular, observe que o planeta tinha um epsiclo. Ele girava de forma circular em torno da órbita, também circular. E a Terra não ficava exatamente no centro, ficava num ponto de foco que ele chamou de equante. Ok? E aqui eu trouxe uma pequena simulação, um gifzinho. Você pode verificar o seguinte. A Terra, aqui um satélite qualquer, fazendo esse movimento. E a trajetória dele, observa, ele teria um momento que tinha um movimento retrógrado. Bom, ele observou isso e verificou esses epsos. Depois disso, eu trago aqui para vocês mais algumas simulações, principalmente com o movimento de Marte. Onde ele fazia essa trajetória aqui, fazia um movimento circular e continuava o seu movimento. Esse aqui, pessoal, é o movimento que ele chamava de geocêntrico. Ok? Sistema geocêntrico, modelo geocêntrico. Vamos agora para o modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, organizado por Copérnico, olha o tanto de tempo que demorou. 1.400, outra 100. Bastante tempo, né? Bom, ele propôs que quem estava no centro agora era o Sol. E aí, Copérnico, depois de Copérnico, apareceu um outro astrônomo chamado Braham, que ele dizia que o Sol gerava em torno dos planetas e os planetas em torno do Sol. É interessante dizer que Braham era um camarada que tinha um discípulo, discípulo, que esse discípulo se tornou mais famoso, ficou mais importante do que ele mesmo, que foi Johann Kepler, alemão. e ele conseguiu montar três leis, três leis básicas. Como eu disse para vocês, Kepler era um discípulo. E Braham, ele não passava todos os dados para Kepler, porque ele via que Kepler realmente era um cara bem diferenciado na época. Então, o que aconteceu? Após a morte de Braham, Kepler estudou durante 15 anos todos os dados que ele possuía, todos, todos. E desses dados, ele conseguiu montar essas três leis. São essas três leis simples e muito perfeita. Vamos lá, a primeira lei, a lei das óbitas. Lembra que no modelo geocêntrico era circular? A lei das óbitas diz que é uma elipse. Depois vem a lei das áreas, em seguida, lei dos períodos. Então, vamos a elas aqui. Primeiro, elipse. A elipse, ela tem esses dois pontos que chamam de pontos de foco que podem ser medidas por essa pequena geometria aqui. A soma de A mais B tem que ser exatamente igual à soma de C mais D. Aí eu chego exatamente a uma elipse. Ok? Bom, na primeira lei, como eu disse para vocês, é a lei das órbitas. E o que que diria? A trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica e o Sol está posicionado em um dos focos da elipse. Ou seja, o Sol, observe o mouse, ele não está no centro, ele está em um dos focos da elipse. Ok? Bom, aí vem um ponto importantíssimo que nós temos que analisar, que esse ponto aqui mais próximo do Sol é chamado de periélio. Certo? E ele, como disse aqui, é velocidade máxima. Este ponto mais distante é o afélio. Ó, para você nunca esquecer. Pega essa dica. Periélio lembra de perto. Perto. Hélio lembra de Sol. Ó, heliocêntrico. Ó, junta as duas palavrinhas. Perperto. Afélio, afastado, afastado do Sol. Tudo bem? Então, olha só. Se esse planeta vai ter essa trajetória elíptica, ele vai ter uma velocidade e, pela lei de gravitação universal, massas se atraem. Corpos com massas se atraem. Então, eu vou ter aqui uma força de atração ao Sol, onde eu teria uma resultante e, consequentemente, por estar mais próximo do Sol, eu vou ter uma velocidade máxima. Observe como o planeta está indo. Olha a velocidade dele. Então, no periélio, a velocidade é maior do que no afélio. Por quê? Por conta da força de interação. Observe que a força agora está contrária ao movimento que ele vai fazer. Certo? Desta forma, teremos uma velocidade mínima. olha a velocidade do planeta agora. Bem mais lento. Então, quando o planeta está próximo do periélio, velocidade máxima. Próximo do afélio, velocidade mínima. Beleza? Na primeira lei, vamos para a segunda. Segunda lei. Lei das áreas. A área descrita pelo raio vetor de um planeta, linha imaginária, que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Hum... Será que ficou confuso? Vamos fazer uma coisa? Vamos desenhar. Observe, ó, lei das áreas. De novo, o Sol, a órbita elíptica, aqui o planeta, tem um raio, uma distância até esse ponto. quando ele for fazer essa trajetória, observe essa região sombreada, que eu vou chamar de área 1. Observe que existe uma área que ele percorreu esse tempo aqui, essa variação de tempo 1, e o raio teve essa área. Agora, vamos lá para o outro lado. Do ponto C até o ponto D, teve uma área 2, e aqui, um período que eu chamo de variação de tempo 2. Qual é a relação entre elas? Essas duas áreas são iguais. Por serem iguais, eu posso falar que a velocidade é constante. Esta velocidade aqui, observe que foi uma trajetória menor, aqui é uma trajetória maior, a velocidade aqui é maior, com uma distância maior, eu tenho o mesmo tempo disso aqui, com velocidade menor e um tempo menor. E uma distância menor, perdão. Então, eu tenho o mesmo tempo que foi feito nesse pedaço aqui de C a D, é o mesmo tempo de A para B, por conta dessas duas áreas. Ou seja, o tempo é igual. Entenderam a segunda lei? Simples, né? Vamos para a terceira? Terceira lei, lei dos períodos. o quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Ficou confuso? Vamos desenhar. Vamos desenhar. Olha aqui, observe isso aqui, pessoal. Esta fórmula é importantíssima. T ao quadrado, que é o período ao quadrado, é sobre o raio médio ao cubo é igual a constante. Constante para qualquer planeta que você fizer em relação ao Sol. Então, o que seria esse raio médio? Novamente, Sol em um dos focos. Eu tenho aqui o periélio e aqui o afélio. Um foco que eu vou chamar de foco 1, foco 2. E a distância que eu tenho mínima, que é do periélio ao centro do Sol, e a distância máxima que eu tenho do afélio ao centro do Sol, a soma dos dois dividido por dois é exatamente o raio médio que eu preciso calcular. Então, beleza. Vamos aqui a um pequeno exercício, muito simples e fácil de entender. Certo, o planeta A, que orbita em torno do Sol, tem período orbital de um ano. Pessoal, nosso planeta demora um ano para fazer a translação, né? Então, é o planeta Terra. Se o planeta B tem raio orbital três vezes maior, ou seja, ele está, a distância que existe está três vezes maior o triplo com relação ao planeta A. Qual será o tempo necessário para que esse planeta complete uma volta em torno do Sol? Observe. Se ele está mais distante, ele vai demorar mais para fazer a translação. Então, a equação é T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo. dica, dica para nunca esquecer essa equação. O nosso planeta se chama Terra. Se você fosse gago, como é que você ia falar Terra? Falar T-Terra. T-Terra. ou seja, RR2S. Parece bobagem, mas isso vai te ajudar a você não esquecer essa equação. T-Terra. Bom, aqui, o período do planeta A é um ano, então, 1 ao quadrado. O raio do planeta A é R. O raio do planeta B é 3R, ou seja, 3 vezes o valor do RA. Então, 1 ao quadrado dá 1, R ao cubo sobre A, substituir esse RB por RA ao cubo, 3 ao cubo, 27, R ao cubo. Posso cortar esses dois R's, que me sobra na equação, que 1 sobre 1 é igual a T ao quadrado sobre 27, ou seja, o TB é a raiz de 27, o que equivale praticamente a 5,2 anos. Ou seja, ele demora 5,2 anos para fazer esse movimento de translação em relação ao Sol. E aí, eu trouxe uma tabelinha para vocês aqui mostrando, cara, olha que sensacional. Mercúrio demora 88 dias, Vênus 224 dias, 1,7. Aqui, Plutão 90.666 dias, é tempo pra caramba. E observe que o raio vai aumentando com a distância destes planetas. Só que esta equação T ao quadrado dividido por R ao cubo para todos os planetas é exatamente o mesmo valor, o mesmo constante. E aí, uma dicazinha pra quem? Dica para lembrar desta sequência completa. Ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Olha só a primeira letra. Pega essa frase. Minha velha traga meu jantar, sopa e uva, nem pensar. Minha velha traga meu jantar, sopa e uva, nem pensar. Pronto. se você lembrar dessa frase, jamais esquecerá a sequência correta dos planetas. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês um pequeno vídeo rápido e eu vou comentar com vocês todo o processo de rotação, translação e estações do ano. Beleza? Então vamos a ele. Pessoal, vamos verificar a rotação da Terra. Pra verificar a rotação da Terra, você tem que entender que existem dois eixos, o eixo longitudinal e o eixo da linha do Equador, que cruza os dois, os dois se cruzam. Observe numa simulação. Contudo, existe uma inclinação. Essa inclinação é de 23 graus e 26 minutos. Dividindo assim o globo em duas partes que chamamos de hemisfério. Hemisfério norte e o hemisfério sul. Beleza? Agora, com relação à translação, cada ponto pela inclinação terá uma luminosidade diferente. Observe que neste momento está sendo mais iluminado o hemisfério norte. Consequentemente, teremos o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Continuando a translação, teremos momentos em que ambas os hemisférios vão ser iluminados pela mesma intensidade. Ou seja, teremos outono e primavera. Em seguida, vai ter um ponto onde vai ser mais iluminado o hemisfério sul, sendo o inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Continuando a translação, chegará a um ponto onde teremos a mesma luminosidade, consequentemente, outono no sul e primavera no norte. Agora, esta é outra tipo de imagem interessante. Só tem um pequeno erro. O sol não está no centro exatamente, ele fica no foco como eu mostrei anteriormente. Só que, com essa simulação, podemos verificar a mesma situação. nesse momento, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte por conta da sua inclinação de 23 graus e 27 minutos. Vamos ver todas as estações agora? Vamos lá. Primeiro, esses três pontos, esses quatro pontos, desculpa, onde você pode ver a diferença das quatro estações. nesse primeiro situação, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte por conta da sua luminosidade e isso ocorre no dia 21 de dezembro. Em seguida, veremos uma situação onde é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul e isso vai ocorrer no dia 21 de junho. Ok. Outono e primavera é quando iluminado com a mesma intensidade de luz, mesma radiação. Consequentemente, as datas serão 21 de março e 23 de setembro. A chave dos vídeos muito legal, né? Ó, esses vídeos eu vou colocar na descrição qual foi o local onde eu encontrei parte desses vídeos, beleza? Bom, olha só, pessoal, para encerrar nossa aula, eu tenho que mostrar para vocês algumas coisas importantes para provar que a Terra não é plana. Então, vamos à apresentação aqui, beleza? Evidências da esferidade da Terra. Olha aí, ó, primeiro, eclipse. Olha essa imagem, essa imagem de estudo. Já pensou se a Terra fosse plana? Você vê o eclipse com uma linha nunca aconteceu isso, né, gente? Não tem como isso acontecer. Não tem como. Outra, os navios sumindo no horizonte, ou seja, se você está nessa posição, se fosse completamente plana, você ia ver um navio distante. No entanto, por ter uma ser esférica, você primeiro olha essa situação, aqui o mastro, para depois ver o casco. Certo? Muito simples. Quer ver um exemplo bem simples? Olha aqui, bota no da sua cabeça. Se você olhar para cima aqui, você vai ver primeiro quem? A sua mão, para depois você ver a palma da mão. É a mesma situação, tá, pessoal? Mais um argumento. isso aqui é importante, ó. Qual a menor distância entre dois pontos? Dá uma pausa no vídeo aí e escreve aí, comenta aí. Qual é a menor distância? Bom, se você disse uma reta, você tem razão, mas, você está pensando de acordo com uma geometria euclidiana. Contudo, como o planeta é esférico, a menor distância entre dois pontos seria uma curva seguindo a trajetória exatamente do planeta. Onde nós podemos ver isso na prática? Aqui, ó. Se você for viajar de São Paulo para Paris, se você fazer uma distância em linha reta, será uma maior distância, vai gastar mais combustível e terá maior, o tempo vai demorar mais para chegar em Paris. Se você fizer uma trajetória em curva seguindo mais ou menos, a curva da Terra vai ser a menor distância, gasta menos combustível e é mais rápido. Observe que toda a trajetória aérea ocorre desta forma, em forma de arco. Legal, pessoal? O que vocês acharam aí? E aí? Gostaram dessa aula? Pode ter demorado um pouquinho, mas o assunto é bem complexo e eu gostaria de escutar de vocês aí o que vocês estavam achando dessa aula? Comenta aí, escreve e não se esqueça de se inscrever. Olha aqui, tem dois QR codes aqui, tem do Instagram e do YouTube. Aguardo vocês aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.